Com a intenção de criar um espaço de lazer, o Sindicato dos Frentistas promove a 4ª edição do Campeonato de Futsal. Programado para 12 de setembro, 7 de novembro, o torneio é uma opção para os trabalhadores saírem da correria dos postos de combustível. A competição acontece com todos os times jogando entre si. Quem somar mais pontos ao final da disputa, será o campeão. Segundo o presidente do Sindicato, Jacirio Santos, o evento tem o objetivo de integrar os trabalhadores através do esporte. Porém, a expectativa era de que houvessem mais do que as 10 equipes inscritas. A cada rodada são realizadas 5 partidas. Os jogos ocorrem aos sábados, a partir das 8 horas da noite. O local para o campeonato foi disponibilizado pelo CESC Senast, parceiro nesse evento. A gente foi dispostada por um projeto de serviço do Jornal da Manhã, a uma vez bem popular durante o Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã e o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã está bem dispostado, são muitas vezes, mas a gente tem que fazer as duas coisas, então, a gente definiu, no caso do que eu quero dizer, a gente diz que já está ajudando o que eu quero dizer no sindicato dos esportivos.